E aí galera, esse aqui é o Ed, olá, eu hoje to aqui com o Ed, olá, e com outro Ed, olá, e galera, hoje é o Scourge dos Eds, porque tipo, os Eds vão dominar um dia, não vai nenhum, é só um Scourge diferente mesmo, porque o Eds, né, vai que dá sorte, né, vai que dá sorte, Eds é aquele cara sortudo, Se vocês não viram, hoje vai sair um vídeo do TNT Wars, e nesse vídeo o Ed fez uma jogada lá, né, Ed? Magnífica. Magnífica, e não foi sorte não, ele deu a alma na jogada, mas então é isso galera, vamos lá pra primeira partida, e eu já vou. Bom galera, vamos lá pra primeira partida, vamos ver que legalzinho do baú. E aí meus itens vem uma merda, hein? Opa, tamo focando, tamo focando, tamo focando, galera. É porque tá todo mundo com a turma esquilheta, veio um merda, faz sentido, faz sentido. É verdade, faz total sentido, né, mas tudo bem. E um cara que começou a me focar, vamos vingar também, né? Opa, calma cara. E aí, foi o Batista de novo, cara. E aí, foi o Batista de novo. E aí, Jota, tá acertando em mim aqui. Foi mal. Calma aí. Vamos matar um cara tentando me vingar aqui. Ih, rapá, que boas a flecha agora, como é que se vinga? Ih, rapá. Um cara tirando em mim aqui, hein. Galera, vamos pro meio. A minha não explode. Calma aí, já já vou, já vou. Já, já nada, agora. O dedo vai ficar com pouco coração, hein. Nada de 17 segundos de dar. O dedo dá, eu tô com uns... Falta uns 25 horas. Oi, Eric, você tá do meu lado? Oi, oi, Jota. Como é, vida? Oi, Eric. Opa. Tudo bom? Tudo e com você? Tô bem, também. A gente não perguntou pro Jota V não, hein. Opa. Opa, acho que o cara foi lá, hein. Boa, 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 já fui, já fui, já fui. Tá, matei um aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, sou eu, sou eu. Calma aí, amigo. Calma, galera. Eu vou aí, pô. Tá aqui, vou morrer. Ah, não. Não morri. Chupa, Eric. Opa, chega um cara aqui, não é meu amigo, não é meu amigo, não é meu amigo, não. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. E aí, matamos o Eric. Boa. Eu sei o que faço. Ó, foi o Batista Júnior, foi o Batista Júnior. Calma, não. Mateu o Batista Júnior. Calma, calma, calma. Calma, Marcos, Marcos, Marcos. Calma, que ele é o Eric. Vai, vai, Eric. É mais um, boa, Eric. Júlio, sou o Eric das clanes. Ó, júlio, sou o clone dos Eric. Das sombras. Para, o cara tá dando panzita em mim. Aê, é meu, não, joguei fora. O peitoral é de quem? É meu. Aê. A filha da mãe. Melhor pegar esse peitoral. Tem espada? Hã? Tem espada? Tem não. Tem espada, tem espada. E aí, Eric, valeu, hein. Opa. Eu me certifiquei para outro Eric. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha pra mim. Que susto. Opa, calma. Eu vou dar uma espada de presente. Opa, obrigado. Júlio, eu vejo que tu podemos... Caraca, que espada, opê. Eric, do céu. Tem alguém essa espada aí? Eric, tem afiada 2 e aspecto flamengoante em 1. Tira 9.5 de dano. Como, Marcos? Qual é a sorte? Meu Deus, galera, é impossível. Só porque foi nível 1, hein. Nível 1. Foi nível 1. Matei 1 aqui ainda. Ah, pra pegar a fiada 4. Eu já peguei a fiada 4 aqui. Nossa, aí tá azul. O cara te farma a comba todo dia pra pegar isso, hein. Sim, eu tô refazendo Skyward, né. É. Ó, Marcos, guarda na ilha da menina ali, tá? Fica aí, tá. Vai, vai, você vai lá? Vou lá. Ó, bugaro tu, hein. O que é você? O que é você? Pegou a minha frente. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5... Aí, ela tá fudima, né. Então, pra demorar mesmo. Já também tentando se consolar, porque a espada não é tão OP assim. É, é. O produção tá olhando pra mim, ó. E aí, produção? Mata, produção. Eu não gosto desse cara, não. Não gosto desse cara, não. Eu sempre me mata. Só um printão, não dá pra tirar print. Não dá, perdoa. Eu sempre me mata esse produção. Eu gosto dele, não. Que cac... O ruim é que ele só vai ficar triste. Ah, eu vou morrer. Porque alguém tá querendo me bugar. Perdoa. Ele tá chorando assim. Ele tá... Ele tá triste. Calma, produção. Marcos, mata Marcos. Não, mas que é isso? O que é isso, Marcos? Marcos tacou aonde? Marcos, calma. Marcos. Não, meu coração. Fiquei gelado aqui. Não tem nem uma função, o JV. Eu sou ninja, Eric. Não. Marcos, matou ou não? Ele... Eu fiquei aqui nesse bloquinho, ó. Eu vi, eu tava aí, eu vi. Meu Deus. Eu vou morrer aqui. Eu tô passando mal. Não, já pode morrer, já. Já pode morrer, já. Ai, o inscrito vai bugar no bloco. Uai, que é isso? E aí, JV. Eu tô encantadão aqui, hein? Opa, Marcos, vamos? Espera aí. Para, 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 para. E aí, cara, e aí? Espera aí, começar, começar. Ah, tá. Ainda tem um cara. Entra, não. Eu só acho que... Ah, não, não. Aí, tá. E aí, opa, Marcos. Vamos, pera aí. E aí, JV. Opa, opa. Que é isso, JV? Vai tirar minha TNT? Filha da mãe! Filha da mãe! Eu vou ter matado. Ah, eu jogo muito. Roubou, roubou, galera. Se virar, ele roubou, tá? O cara do Marcos tem a descrição. Desce os likes lá, tá? Tô zoando. Então, vamos lá, galera. O próximo partido, porque eu tô me roubando. Vamos lá, galera. Valeu, Marcos. Valeu. Isso aí, me corta, galera. Isso aí. E aí, Marcos. E aí, mano. Depois, eu tô aparecendo mais na regra de gameplay. Fico o quê, né? É, né? É. Mapa Paris, né? Mapa Paris dá para jogar. Mapa Paris dá, eu sou bom nesse mapa. Deve ser. Melhor. Ia ser melhor, né? Se tivesse flash explosiva. Hum? É, seria a melhor pena que eu tenho. É. Ih, rapaz, o cara já fez um pose ali. Eu vou tentar matar. Não, você tá... É tua, JV? Sim. Ah, não é JV. Com verdade, não. Ou vou matar um aqui. Matei. Puxa, era isso. Ó, o cara ali, JV. O cara foi para tua ilha, JV. O cara foi para tua ilha. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vota, 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 vota. Vem aqui para essa salva que eu tenho. Ninguém me incomoda, eu tô aqui de boa. O cara fica lá só em cima da ilha e... Claro. Eu não tenho medo. Nossa! Quase que eu morri. É tu que vai que matar? É tu? Eu vou matar você. Dei, mano. Ah, é, vai. Já matou. Oi, JV. Oi. Ai, meu Deus, os caras tacou o flash mecapa e deu a render pra eu. Galera, começou lá no meio. Vamos começar as flash do meio. Vamos ou não? Eu vou. Eu já tô lá. Tá aqui lá em cima. Tá aqui lá em cima. Fica certinho aqui. Já tô fraco aqui. Ai, dropei minha espada. Meu Deus, meu Deus, pegou o pau. Que fio da arma. Consegui nem falar direito aqui. É, Eric, tem um caralho pra te matar. Foca esse cara, Eric. Foca esse cara. Oh, não, JV. Caraca, não tem pra onde fugir. JV, tá doido. JV, pega aqui, JV. Drop the base. É, igual JV. Pode kill drop the base. Drop the PvP. JV. O cara é hack. O cara é hack. É, não é o que tá, né, galera. Menos o marco. Menos o F. Ainda tem dois Eric, calma. Ainda tô aqui. O Max morreu. O Max morreu, hein? Claro! Vai, vai lá embaixo. Era um item. Ah, matou. Só porque tava morrendo, hein? Eu, eu, só matou por minha causa. Calma, Ed. Oh, JV, vai lá embaixo. Encanta a espada com level 30. Oh, a espada de aero não dá, né? Oh, JV, encanta com level 30. Drop the edge. Falou, JV, su esperto. Ah, espertão. Valeu, Ed. Calma, cadê, cadê os caras? Falta com quem, Ed? Tem o cara lá embaixo? Ah tá, caiu. JV, bora, bora que eu tá aqui. Bora que eu tá aqui. Eu tô com nível 30 pra ver o que vem. Sério? Cadê? Cadê? Vai tá cheio de nível 30. Eu não tô com spiderman, tem spiderman aí pra mim? Oh, JV, tu quebrou o bagulho aqui, hein? Caraca. Tem spiderman aí pra mim. Meu Deus, JV! Calma. JV, tem até oito. JV, olha, JV, tem até oito. Ah, filha da mãe. Olha, JV. Tem até oito, JV, tem até doze. Tem até onze. Aí o cara joga Minecraft todo dia e não sabe a gente... Não, mas aqui só deu até oito. Tem duas vezes. Oh, e tem que... Tem que cortar o arco também, né? Ah, tá o mito, você que era uma fiada. Tem que cortar o arco também, vem cantando e vou fumar aqui. Nossa senhora, peraí, o arco. Ah, o power 2. Ah, eu cantei que me quebrar sem querer. JV, 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 JV. Opa, eu tava encantando. Mano, filha da mãe. O cara do double kill os car... Ai. Isso aí. Oh, galera, vamos ficar testando aqui. Vamos ficar testando aqui. Vamos ficar testando aqui os arcos. Vamos testar. Oh, encantou. Ih, encantou, encantou. Ei, vacilinha, eu tava encantando. É, eu vou tirar a roda, eu tô ali aqui pra encantar. Double kill do cara. Vamos lá, galera. Pô. Pô, pô, bagulho. Meu Deus, calma, calma. Não, 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 pera. Acho que ele tá morrendo, hein. Só acho. O cara ali, Aflis. Oi, Eric. Tudo bom? Oi, oi, mano. Tudo bem? Nem lembra esse que eu acho. Nem lembra esse que eu acho. Pera. O que é, meus caras? O cara assustou já, não aguentou a pressão de viver. Deve ter sido. Nossa, tá agonindo. O cara bota o arco na mão pra matar. Pô. Vamos lá, galera. Para você, 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Que legal essa animação aí, hein. 20 segundos. Animação, animação, animação. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou. Ei. Eu sempre sou o primeiro, hein. E eu fui lá em cima, né? Eu nem fui lá em cima, mano. Ele quer rápido ir no gatilho. Só rápido ir no gatilho. Só rápido ir no gatilho. Vamos pro pessoal, chega agora. Vamos pro pessoal. Bom, tem um cara aqui embaixo. Eu vou deixar ele lá embaixo, né? Porque eu não tô... Meu Deus, me procuro! Tem um cara aí, tem um cara aí. Tem um cara aí. O que é esse? Manha. Para, galera. Para, galera. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu coração, meu coração, sou eu. Peraí, sou eu, sou eu. Calma, amor. Só vem todo mundo. Por que eu vou ficar aqui? Ai, amor. Amigo, amigo, minha. Não, Eric. Eu creio que tem outro André ali dentro, Eric. Tem um homem lá dentro, galera. Tem um homem lá dentro, tem um homem. Tem um homem, tem um homem. Eric, também não. Um homem subiu, um homem subiu, um homem desceu. Um homem subiu, um Eric vai morrer agora. Vai, vai, vai. Eu vou matar a arma. O Eric vai morrer. Vai, galera. Vai, 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 vai. Meu crime, meu Deus. Dois erros sobrevivem. Grande exerret. Cagaço da peste. Sai da minha espada, Eric. Sai da minha espada, Eric. São cagaço. Peguei, falou, você falou. Ô, Eric. Não sei o que falar, hein, galera. Boa, já está na hora de vocês atacar os caras já, né? Tem que falar, quando eu quero ir. Também acho. Cadê, cadê? Já estou aí. Já estou aí, Luke. Não adianta ser Eric sem não saber jogar como Eric. Cadê? Ih, tem aquele cara ali. Quase foi o Daima. Daima. Vem catar, Eric. Vem catar, Eric. Tem que ficar pop aí. Viu os caras que estão lá no botão vivo? Aí está o Eric. Ó, ó, ó. Está outro, Eric. O cara está no Inlembrow, isso aí. Está seguro. Bota nesse cara aí. Está com espada de ouro. Ah. Está com espada de ouro. Bora, galera. Então bora. Cadê, Eric? Vai para a ilha daquele. Vai para a ilha daquele. Cadê o outro? Vou... Dá para ir. Vai logo, seus Vagda. Cadê o outro, JV, Eric? Vai naquele e eu vou no outro. O papel vem junto. Espera aí, Eric vai matar um cara aqui. Eu quero ver o Eric matando. Espera aí sim, cara. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Meu Deus, meu Deus, eu morri um... Ah, ele matou. O Eric matou, agora é a vez do Márcio. Cadê o outro? Cadê o outro? Opa! Eu ouvi a explosão. Ah, achei o cara. Ele está, ele está aí, ó. Isso aí. Achei, achei. Sobe aí. Opa! Que susto, eu pensei que o cara estava aqui. Ele estava com a flecha, ele está ali, nessa direção aí. Estou vendo ele. Ih, estou escutando explosão. Opa, ele vai ficar atacando flecha em mim, hein? Pode ir, pode ir. Aça uma bolinha até nele, vai. Pode ir. Vai, despo. Cadê, cara? Cadê a espada? Nossa senhora, agora vamos ver esses dois aí, abraço. Vamos ver qual Eric é melhor. Ih, acho que o Eric é melhor, hein? Acho que o Eric é melhor. É, Eric não. Não falo de fato, não. Não falo de fato, não. Cadê esse? Só falta encontrar vocês aí. Cadê o encontro de vocês? Não, sei. É, acho que ele vai ter que se encontrar no meio, hein, Eric? Muito bem, acho, hein? É. Está pronto para perder, Eric? Estou. Eric, Eric. Vai, faz ponto, faz ponto aí, Marcos. Não dá para ir. Fazer ponto, 35 segundos de ponto é mais rápido. Esperar ainda. Vai, mas faz ponto, faz ponto. Está escrito na rádio de coro. Faz ponto também, Eric. E o Eric se atacou já. Ele está aqui já. Ele vai se ajudar, hein? Ele vai me matar. Ih, Marcos. Ô, Eric. Ei, vacila. Vacila, vacila, hein? Depois de que é amigo. Vou fazer um PNTNT. Faça. Faça. Não, não. Pode dar de graça assim. Agora vai. Eu acho que eu errei. Acertou. Agora, drop DNTNT. Falou, Eric. Foi bom te conhecer. Não desmovei como está andando. Nossa, o dedo do Marcos. Caraca, o pai foi... Trocadilha, trocadilha. Foi bom te conhecer, entendeu, Eric? Foi bom. Matei lá, meu irmão. Ô, pai, Eric, dá licença aqui, por favor. Nossa, você vai morrer, Eric. Meu Deus. Pum. Agora, agora. Eric, o Lack. Eric, o Lack. O Eric ganhou. O cara me roubou, não, hein? Foi roubo, foi roubo, foi roubo, foi roubo. Foi roubo. Mas então, aí, galera, se você gostar do vídeo, se inscreva no seu like aí embaixo, que embaixo eu vou no canal. E o cara tá chorando, o Marcos chorando aí. Chora aí, mano. Chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, lá. Deliga aí, deliga aí. Deliga aí, deliga aí. Mano, cara, deliga aí, deliga aí. Chora mais. Mas então é isso, galera. Valeu, beijos e até... Móis. Fui! Oi, galera. Então, eu tô aqui no final do vídeo pra falar que o Ambu tem um canal, o Ambu, o Projeto Ambu, pra que você não conhece, é um canal que ele posta jogos variados, Gary's Mod, Minecraft e outros jogos legais. Então, se você quiser escrever, vai tá aí na descrição do vídeo e dá pra clicar na tela também. Recomendo que clicar na tela que é mais estilo, tá? Então é isso, galera. Beijo e tchau.